Olá, sou o professor Guilherme Claude. Tema da aula de hoje, a presença da economia norte-americana. Estados Unidos, o poder global. O poder imenso dos Estados Unidos é, antes de tudo, multidimensional, ou seja, se expressa nos domínios da produção econômica, do consumo, das finanças, na política, das armas e da cultura. Isso significa que a influência global dos Estados Unidos estende-se por todos os setores da vida das nações. A indústria dos Estados Unidos se tornou a maior do mundo na passagem do século XIX para o século XX. Bom, pessoal, nosso estudo, então, tem a ver com os Estados Unidos, essa superpotência que se tornou global. Então, nesse primeiro slide aqui, nós podemos entender que, já fala que o Estado diz, antes de tudo, o poder dele é multidimensional, ou seja, diversas dimensões. Ela se expressa nos domínios da produção econômica, do consumo, das finanças, da política, das armas e da cultura. Isso significa dizer que ela é a maior nação superpoderosa do mundo. Mas, como tudo isso aconteceu? Ela se torna a maior do mundo nessa passagem aqui, do século XIX para o século XX. Isso se dá em decorrência da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Por que que acontece esses domínios na Segunda Guerra? Ora, nós precisamos entender que ela financiou a Europa durante, aliás, ela forneceu armas e isso teve um lucro bastante grande para a sua indústria bélica. Além disso, ela financiou a reconstrução da Europa. Com isso, ela se tornou hegemônica, ou seja, superpoderosa. Então, vamos lá. O poder dos Estados Unidos atingiu o seu ápice, o seu auge, ainda no pós-guerra, ou seja, depois da guerra, nas ruínas da economia europeia. Olha aqui. No pós-guerra. Então, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos financiaram a recuperação da Europa e do Japão. Mas, a atuação econômica internacional dos Estados Unidos se traduz pela atuação de suas empresas globalizadas. Primeiro, dois fatores aqui. A atuação dos Estados Unidos, ela alcançou seu ápice, então, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra, quando ela vai reconstruir a Europa financiando essas economias da Europa e do Japão. Então, aí nós temos o quê? As empresas globalizadas, ou seja, nasceram empresas. Depois da Segunda Guerra, nasceram grandes empresas que vão o quê? Se expandir globalmente. Então, vamos lá. Essas empresas atuam no setor financeiro, na indústria de petróleo, telecomunicações e na indústria de mídia. Elas exercem influência econômica e cultural, difundindo valores e visões que refletem a experiência histórica norte-americana. Então, pessoal, basta entender o seguinte. Os Estados Unidos, a atuação deles também foi nítida. Ela vai também se transformar em um país que vai se expandir também até na indústria do entretenimento, aquela indústria midiática. E nessa indústria midiática, ela vai colocar os valores dos Estados Unidos lá, valores e visões. As visões do mundo, o jeito americano de ser, o American Way of Life, a liberdade, o país da liberdade, tudo isso aí. Então, vamos lá. Algumas charges aqui, de costume, que nós temos aqui. Essa charge aqui nos remete o quê? Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos. Então, quer dizer que os Estados Unidos é dono do mundo? É uma pergunta, né? E aqui, olha só, a globalização. Nós abrimos essa charge aqui em outro momento. Aqui, você temos aqui. Ó, essa figura aqui simboliza o Tio Sam, como é historicamente chamado. Que é um chapéuzinho dos Estados Unidos, né? Uma figura, um senhor de barba. E que é o quê? Caracterizando o quê? A figura dos Estados Unidos, né? Que a bandeira está aqui. E aqui, ele está o quê? É o senhor rico que está dando uma esmola para o pobre, que é o quê? Simboliza a população pobre, tá? Aqui, ó, o poder global dela se expande também na disputa comercial. Aqui, ó, o Tio Sam, né? Que é o símbolo dos Estados Unidos. Aqui, nós temos um chinesinho, né? Aqui, talvez, um coreano, japonês. E aqui, nós temos o quê? Esse gráfico que vai o quê? Subindo, então, quer dizer, aqui, olha só, o cifrão. Então, quer dizer que, em primeiro lugar, está os Estados Unidos, segundo a China. Nós temos hoje, também, uma disputa comercial aqui, ó. O símbolo dos Estados Unidos, também, é uma águia, tá, pessoal? E aqui, nós temos, tá vendo, nós estamos vendo que ela está de chapéu com a bandeira dos Estados Unidos, né? Simbolizando a bandeira dos Estados Unidos, né? Simbolizando o Tio Sam. E aqui, tem um cifrão. E aqui, o dragão, que corresponde à imagem do dragão chinês. Olha aqui, o chapéuzinho do dragão. Então, hoje, nós temos o quê? O maior concorrente dos Estados Unidos, hoje, é a China, né? Comercialmente falando. Então, continuamos aqui. O papel das mídias digitais e redes sociais são fundamentais para consolidar a língua inglesa globalizante pelo mundo. Ora, vocês percebem que o quê? Hoje, a língua global é o inglês, e esse inglês é fundamental para consolidar uma indústria cultural, né? Então, se você fala inglês, você sai na frente de um possível mercado de emprego. Então, isso aqui é globalização, né? Isso aí se deu através das mídias digitais, das redes sociais e por outros meios de comunicação. Hoje, a superpotência divide com a China a posição de principal ator no campo do comércio mundial. Nós já falamos isso aqui, ó. Os lucros das empresas estadunidenses, nos Estados Unidos, né? No exterior, transferidos para suas sedes, equilíbrio às contas no país. O que isso quer dizer, gente? Os lucros das empresas estadunidenses no exterior, transferidos para suas sedes, equilíbrio às contas do país. Bom, por exemplo, uma empresa grande, ela vai transferir, né? Vai ter uma filial em um país com o Brasil. Então, os lucros, então, serão o quê? Transferir os lucros que essa empresa filial do Brasil vai voltar para os Estados Unidos. Com isso, as contas dos Estados Unidos vão ficar equilibradas, tá? Então, por que ela vai transferir suas empresas para um país como o Brasil? Porque lá, nós já estudamos sobre isso, lá tem incentivos fiscais, mão de obra barata, o custo de produção é menor. Então, grandes empresas de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, também conhecidos como as corporações, instalam filiais em países subdesenvolvidos, onde passaram a produzir um elenco cada vez maior de produtos. Isso nós falamos aqui agora. Por exemplo, uma empresa X dos Estados Unidos, ela vai ser transferida, ela vai abrir uma filial, né? Sede, de origem. Ela vai abrir uma filial no Brasil, por exemplo, que é um país, assim, emergente, né? Então, ela abre uma filial lá. Então, o lucro dessas corporações, ela vai ser o quê? Cada vez maior, porque o custo de produção é baixo, com salários menores para os trabalhadores, baixo custo de produção, isenções de impostos. Então, aí, o lucro vai retornar para os Estados Unidos, tá? Então, vamos continuar aqui. O deslocamento das fábricas permite a aquisição de matéria-prima mais barata, olha aqui, ó. E o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. O que é essa desregulamentação? Ora, essa regulamentar é colocar, é regular, né? Colocar ordem, né? Regularizar. Então, essa des, então, quer dizer que não tem uma regulamentação. Então, essas leis trabalhistas, então, elas serão, cada dia, né? Menos favorável ao trabalhador. Então, com isso, o lucro dessas empresas é maior. Então, é isso que nós temos que perceber na globalização, tá, gente? Aqui nós temos também uma imagem muito pertinente, que é o que? O mundo, vocês podem perceber aqui, e o mundo tem o que? A bandeira dos Estados Unidos. É uma crítica, né? Nós temos que entender essas imagens como sendo uma crítica, tá? Ah, gente, percebam o seguinte. Não coloquei isso aqui à toa, não. Então, a figura do Capitão América carrega o estigma de ser norte-americano, de ser estadunidense, além da bandeira dos Estados Unidos ser o seu uniforme, até o aniversário do personagem seria em 4 de julho, dia que se comemora a independência do país. Então, gente, a indústria cultural faz isso. Ela vai persuadir, vai envolver as pessoas, fazendo com que elas achem que determinada cultura é melhor que a outra, se sobressai melhor que a outra. Então, olha, percebam isso aí, sutilmente está envolvido aqui a indústria cultural. Isso aí é muito pertinente para que possamos entender o poder dos Estados Unidos hoje em dia. Então, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Um abraço. Um abraço.